Deus sabe como eu te amo Que te adoro com fervor Peço em minhas orações Que nos unam os corações Que ilumine o nosso amor Peço em minhas orações Que nos unam os corações Que ilumine o nosso amor De um coração apaixonado Ninguém pode duvidar Porque Deus pôs em meu peito Um coração com direito De sofrer e de amar Porque Deus pôs em meu peito Um coração com direito De sofrer e de amar Deus Deus sabe como eu te amo Que te adoro Te adoro com fervor De um coração apaixonado Ninguém pode duvidar Porque Deus pôs em meu peito Um coração com direito De sofrer e de amar Porque Deus pôs em meu peito Um coração com direito De sofrer e de amar De sofrer e de amar De sofrer e de amar